Eu achei essa pergunta bem interessante, ó, o João da Costa, lá de Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais, fez ela. Adriano, quantos minutos um jogador de futebol fica com a bola nos pés durante uma partida de 90 minutos? E a resposta me surpreendeu, e eu tenho certeza que também vai surpreender você. Vamos lá. De acordo com alguns estudos realizados por grandes canais esportivos do mundo inteiro, hoje, uma partida de 90 minutos, em média, o jogador depende muito da posição que ele vai jogar, que ele vai atuar em campo, e depende muito da estratégia do time. Mas, em média, não tá fugindo muito disso que eu vou falar agora. Por exemplo, os zagueiros são os jogadores do time que menos ficam com a bola nos pés. E, geralmente, os zagueiros, quando tem contato com a bola, é simplesmente pra chutar lá pra longe. Hoje, em média, no Brasil, os jogadores na zaga têm ficado menos de um minuto com a bola nos pés durante uma partida de 90 minutos. Menos de um minuto. Os volantes e os meio-campistas, geralmente, são os jogadores de futebol que mais ficam com a posse de bola. Mas, em média, no Brasil, a posse de bola desses jogadores fica na faixa de 2 a 5 minutos. Ou seja, entre volantes e meio-campistas, de 2 a 5 minutos de com a bola no pé, em média, cada jogador fica. Laterais, na faixa de 3 a 5 minutos. Aumenta um pouquinho a média aí. É, mais ou menos isso. E os atacantes, entre 2 a 4 minutos com a bola nos pés. Isso mostra o cenário do futebol mundial atual. Hoje, os times têm investido muito na questão coletiva. Hoje não tem mais aquele jogador que sai da média, que dribla, que cria. Não, é coletividade. Essa é a dinâmica do futebol hoje. Quem tem que correr é a bola. E não, necessariamente, o jogador. Principalmente aqui no Brasil. O futebol brasileiro é mais lento quando comparado ao futebol europeu, futebol alemão, futebol de outros países. Aqui, o jogador não corre tanto. Lá, os caras, por exemplo, ele da Inglaterra, por exemplo, é pauleira. Aqui no Brasil é toque de bola. Lá na Inglaterra também, mas só que com um ritmo muito mais rápido. Então, eu achei que o número é muito baixo. De 2 minutos a 4 minutos um atacante. Você achou que os números são baixos ou era essa média mesmo que você esperava?